Saiba como se proteger do golpe que fraude a cartão de crédito por aproximação. Cidade de São Paulo, Folha Prés. O consumidor que usar a aproximação do cartão de crédito para pagar uma compra pode se surpreender com a mensagem de erro em comum da tela da máquina de cartão. Isso porque o grupo brasileiro de cibercriminosos Pilex conseguiu contornar a segurança dos pagamentos por aproximação. O novo programa malicioso Mauari do grupo identificado pela empresa de cibersegurança Caspersky bloqueia o processamento do pagamento por aproximação da máquina, obrigando o comprador a inserir o cartão. O Mauari então conecta-se com os criminosos e envia para eles e não para instituições financeiras as informações do pagamento e pode até pegar os dados do cartão usado. Como as máquinas e o sistema das lojas geralmente são infectados por meio de engenharia social, os empresários e vendedores devem ficar atentos para não permitir invasões. Golpistas contatam estabelecimentos por meio de e-mails ou ligações telefônicas passando-se por funcionários de um banco ou da empresa da máquina de cartão e solicitam o download de um programa de acesso remoto do computador, geralmente usado por equipes de suporte técnico. Com esse software rodando, o criminoso consegue acessar o computador remotamente. A partir daí, ele consegue ter acesso à rede e escolher os alvos onde vai instalar o Plilex, disse o Fábio Assolini, chefe da Equipe Global de Pesquisa e Análise, cliente da Kaspersky, da América Latina. Contudo, a máquina de cartão que estiver conectada a esse computador no ponto de venda não é afetado. O alvo do Plilex é, na verdade, o computador e o software que processa o pagamento realizado na maquininha. É muito importante que os estabelecimentos tenham proteção nesses computadores. Preciso estar bem protegidos com um bom software antivírus, um software que bloqueia a instalação de programa de terceiro. E também é importante que os funcionários estejam treinados para identificar esse tipo de abordagem quando ela ocorrer, explica a Solini. Uma dica para a abordagem por e-mail é perceber o domínio de onde as mensagens vieram, que aparece depois de arroba. Caso não seja um dos canais oficiais das empresas contratadas, o melhor a fazer é não clicar nos links enviados. Os pagamentos por aproximação efetuados apenas encostando um cartão de crédito ou dispositivo eletrônico como celular ou relógio inteligente na máquina tornam-se populares nos últimos anos e são tidos como mais seguros. Neles, cada compra tem um identificador único, ou seja, mesmo que as informações sejam capturadas por criminosos, não tem utilidade. Por isso, os criminosos buscam contornar esta forma de pagamento. Em nota, a ABEX, Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviço, disse que não detectou evidências desse baluário em ação. O pagamento por aproximação é uma tecnologia segura, adotada em diversos locais do mundo com os mesmos parâmetros de segurança exigidos no Brasil, afirma. Como a previsão, os clientes podem também ficar atentos à mensagem de erro exibido pela máquina que na versão identificada pela Kaspersky foi Erro, aproximação, SIC, insira o cartão SIC. Esse texto pode ser alterado em outras versões do Mauari. Para o consumidor que foi afetado, a recomendação é procurar o banco para impugnar a cobrança indevida do cartão e fazer boletim de ocorrência. Ele também deve ficar de olho no extrato do cartão de crédito, caso seja detectado uma transação dobrada não reconhecida. É recomendado entrar em contato rapidamente com o banco ou com o emissor do cartão. Segundo o Fábio Assolini, chefe de pesquisa da Kaspersky, na América Latina, o número de detecções desse vírus em atuação ainda é alto, que pode indicar que está em teste.